Bora fazer evento sazonal rapidão, depois a gente vai correr. Show de bola, cara. 50% a gente vai pegar aqui o carrinho, que eu acredito que muita gente pegou, né? Eu tive um probleminha aí, não deu pra me fazer isso aqui. 80% eu vou querer essa Ferrari aí, gente. Vamos ver o que tem na loja do Forza Tom aqui, que eu nem sei, cara. Deixa eu ver. Hum, tem a Diablo aqui, eu acho que tem muito desse carro no leilão, né? Essa Diablo aqui, eu não sei como que ela está no leilão, se tem muita. É um carro top. Esse carro aqui é ótimo, ele é top no inverno, na classe S2. E na classe S2 também, verão, chuva, ele é muito bom também. Eu tenho duas tonagens desse carro. Lembrando que eu fui pra equipe FRF, minha gamertag agora é FRF MUCA. Esse carrinho aqui eu já não sei, cara. Eu não gosto de carro conversível, né? Então, eu não vou querer esse carro não. Mas aquela Diablo ali, quem não tem, cara, pega, porque o carro é top na S2. Vamos aproveitar e já ver logo o Super 7, né? O que está dando? Pô, esse carro aqui tinha muita gente que queria ele, hein, cara? E esses eventos aqui são bem fáceis de fazer. Vale a pena, cara, pegar esse Bronco, né? Da Rúninga. Hum, interessante, hein? Vamos começar pelos mais fáceis, né? Eu estou vendo que está easy, né? Ah, tá. Tira uma foto de qualquer monstro do rali na pedreira. Ah, eu estou no mapa aqui, deixa eu apertar o RB aqui, todos tirar e colocar só os eventos sazonais aqui. Então, a pedreira é aqui, né? Então, vamos aqui na pedreira. Deixa eu trocar de carro aqui. Aperta Y pra filtrar, né? Desce lá embaixo. Vamos ver aqui se tem o nome monstro do rali. Aqui, ó, monstros do rali. Beleza, clicou, voltou. Aí, qualquer uma aqui é um monstro do rali. Eu vou pegar esse aqui. Deixa eu tirar a foto aqui do carro, aqui na pedreira. Beleza, beleza. Show de bola. Ah, vamos ver que o próximo que a gente vai fazer pode ser esse evento aqui. De novo, é evento do Halo. Vamos lá. Beleza, vamos fazer esse evento aqui de exibição. Padrão, padrão, padrão. Muka, faz golias de Rimac. Bora. Fazer golias de Rimac. Rimac é de boa. Mas isso aqui eu vou... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é... Essas corridas assim que pula, que... Nossa, os carros ficam pulando igual doido, traçado. Estranho, eu não manjo, cara. Eu passo mal mesmo. Valeu, Tavares. Cadê a música que eu não tô ouvindo? A música tá baixinha. Dá até pra colocar outra rádio aqui. Curti muito as rádios do Horizon 4 não, viu? Isso aqui, na real, não é uma corrida, né? Salve, Everson. Beleza? Salve pra todo mundo que tá chegando aí, gente. Nessa sexta-feira. Segunda-feira aqui em Goiânia parece que as coisas voltam ao normal, né? Eu vou ver se eu compro um celular nas casas baiano. Vou lá. Eu quero um celular que tem... Que grava em 4K pra mim gravar o setup da galera. O setup da galera. O meu setup. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Eu quero gravar meu setup. Eu fui gravar com a câmera que eu ganhei e ficou ruim, cara. Câmera... Qualidade muito fraca. Eu não gosto de celular, não. Mas eu vou focar agora no que tem uma boa resolução. Ah, não, não, não. Nossa, velho. Uma árvore daquele tamanho ali não quebrou? Meu pai, que árvore é aquela ali de titânio, né? É uma árvore de titânio. Nossa. Olha isso aqui, velho. Eu não enxergo não, cara. Esses trem aí transparente eu não enxergo não. A estrutura do anel vai entrar em colapso. Vamos lá, gente. Não pode deixar... O anel da cortana. Hum... Tô indo, tô indo. Ih, rapaz. Acho que não vai dar tempo não, vai. É, nunca deu, né? Não manjo nada disso aqui. Só sei que eu ganhei de mim mesmo. Salvamos o anel da cortana. Quase que o anel entra em colapso. Qual que é o próximo? Agora é os fáceis aqui, né? Placa de perigo. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui. Tem que saltar. 175 metros, né? O objetivo do sazonal. Pode ficar tranquilo. Pula pra esquerda. Isso, tem que ser. É porque eu não peguei o ângulo. Tem que pular pra... Tem umas pedras... Tem uma pedra no caminho, né? Bora, 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 bora. Isso. Rimac. Rimac é bom demais. No leilão tem um monte desse carro aqui, né? Deixa eu ver aqui, gente. O próximo aqui, ó. Vamos fazer esse radar de velocidade aqui antes da área, né? Pra gente usar logo o Rimac. E aqui tem que passar 209... Ih, eu acho que eu sei onde é que é isso aqui. Mas vamos aqui. É, 292? Beleza, eu vou começar daqui, ó. Eu achei que era o lugar que é cheio de neve. Não, aqui é easy. É 290 e pouco, né? Mucca e sua memória, né? Ah, não. Aqui, 320. Easy, né? Easy. Rimac é a lenda. Vamos fazer agora aqui esse... Essa área de velocidade que a gente tem que passar aqui com a média de 152 quilômetros, né? Com esse carro aqui vai ser tranquilo. Bora. Com esse carro aqui vai ser easy. Espero, né? Mas tem o outro Ford, sem ser o Runiga, né? Desse modelo aqui, que é bom também. Ele consegue. Mano, qual que é a média... Ah, conseguiu. Eu esqueço, cara. O outro que não é da Runiga, ele também consegue. E quem tem o Runiga vai com o modelo S1, que é o S2, meu Deus do céu. É, vamos fazer esse evento aqui pra gente pegar o tipo 61. Pelo menos é corrida de velocidade, né? Classe A. Vamos lá. Muito bom. Vamos entrar aqui no evento. Tem dois modelos aqui, ó. Pra galera. Os dois são bons, né? Classe A anda bem na neve. Olha, eu vou com esse aqui que tem mais manobra. 7,5. A tonagem dos dois tá compartilhada, lembrando FRF e Muca. Vamos lá, gente. Deixa eu correr aqui. Os meninos ficam contando cada piada. Eu não lembro desse cara, não. Vocês estão falando aí que eu joguei. Cara, ou... Eu fui jogar... Olha o tanto que há, gente. Eu não sei se é porque depois que você... É... Quando você acostuma, né? Você pega a mão do jogo. Mas eu fui jogar o Fórmula 1 em 2018, né? Que a gente tinha ganhado de graça. Na época do... Olha o tanto que esse carro é apelão. Na época do... Tem muito tempo. Fórmula 1 em 2018. Ele tinha dado de graça. Salve, Eduardo. Beleza? É... O que que aconteceu? Eu fui jogar o 2018, né? O que eu aprendi a jogar o 2020 sem freio, sem controle de tração. Sem freio ABS, né? Sem controle de tração. É... Que o pessoal pediu pra me aprender, pra me passar a dica, né? Eu aprendo e depois eu mostro como é que faz. Aí eu fui testar o Fórmula 1 em 2018. Cara, lá não precisa de controle de tração, nem freio ABS. Lá o pneu nem trava, mano. Eu fiquei de cara, velho. Joguei... Eu não sei se é porque eu tava jogando no computador. Porque a diferença de tempo lá no Fórmula 1... A diferença de tempo de computador pra console é absurda. É 3, 4 segundos de diferença. E... Tipo assim... É... A comunidade do... Não é, ô Tony? A comunidade do... Do Fórmula 1... Eles não aceitam de jeito nenhum jogar... É... Fazer cross-plataforma de console e... E... PC. Seria muito bom, cara. Eu fui entrar no modo online do Fórmula 1 em 2018 e não tinha ninguém. Fórmula 1 é um jogo que todo ano atualiza, né? Então... Quando é um jogo assim, já tem dois anos, ele morre mesmo. Servidor não tinha ninguém. Ninguém. Eu comprei... Eu tinha pego, né? Pela Steam. Tinha um site que tava dando de graça. Tem muito tempo isso. Só você se cadastrar no site, você tinha o direito de comprar, de pegar de graça o Fórmula 1. Fórmula 1 é top. Eu tô com saudade, mas a placa de vídeo não roda. O 2020. Não dá. Não consegue. Pra rodar, eu teria que colocar num gráfico assim, muito... Ficou muito feio. Eu não tava enxergando a pista direito. Ficou só um borrão assim. Aí... De jeito não dá, não. Vamos lá. Concluímos o nosso primeiro evento aqui. Aí, ganhamos o carrinho. Parece uma banheira esse carro, né? Nossa, já completou 50%? Tá fácil, hein? Ó, uma ATS. Gente, eu acho que eu ganho bônus, tá? Ah, ganhamos o carro. Isso que eu ganho é o pessoal pergunta. Muca, por que você ganha dois carros? É... O pessoal tá dizendo pra mim que isso é bônus. Porque eu tenho VIP. Eu tenho o passe VIP do Forza. Por isso que eu ganho dois carros. ATS? Meu Deus, ATS? Não. Vou fazer esse evento chatinho aqui pra ganhar essa cheira aqui. Ah, meu... Aquelas... Obrigado. Obrigado, meu querido. Quem foi? Vamos entrar aqui no evento. Agora, três corridas. Eu tenho carro, cara. Esse carro aqui, gente, ó. Beleza, gente. A tonagem desse carro aqui tá compartilhada. Meu Deus. Eu não lembro do último evento. Eu não lembro do último evento que eu fiz com esse carro aqui. Ah, esse aqui é rally, né? Sai da frente! Oxi. Só um minutinho, Tony. Que eu leio a sua informação. Olha, não entra na frente, não. Bora! Acelera. Acelera. Ah, vocês viram lá que a... A N-Flair. A loja de informática aqui. Parceira do canal do Nunca, hein? Vixe, Maria. É... Vai... Ela tá fazendo uma rifa... A N-Flair... De... Uma placa de vídeo 1660 Super. Eu acho que é essa. 1660. É, eu acho que é uma 1660. E... 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 4 SSD. Só pode participar 250 pessoas. Tem um grupo do WhatsApp. Pra quem quer participar. A rifa custa 25 reais. Eu ganhei uma rifa. Ai, ai. O número do Felipe Massa, da Fórmula 1, é... É 16, não era? Eu acho que era 16. Eu tinha pedido 16, ele não tinha. E colocou 17. Vixe, Maria. Atropelei o boneco de neve. Morreu. Ah, Tony. Eu... Eu olho esses detalhes. Quem vocês acham que vai ganhar a Fórmula 1 domingo? Eu acho que quem vai ganhar a Fórmula 1 domingo é o... O... O Vestapen. Eu acho que o Vestapen vai ganhar, cara. A... 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 A Red Bull tá muito confiante. Eu acho que não, Luiz. Vamos aqui classear. O Honda S2000, 2009 e o BRZ. Eu vou de S2000. É... Simbora. É... É... Da hora. É... É... É o Drift. É o Drift. Vamos. Vamos aprender depois a fazer esse Drift aí, cara. Vamos. Nunca vai virar Drifter. Eu queria comprar um jogo de corrida que tem Drift. Tem algum jogo de corrida legal de Drift? Então a gente foca no Horizon, né? O Horizon 4 é da hora mesmo os Drifts aqui, né, mano? É da hora, é da hora. Não, concordo, concordo com você, Brinquedo. Esse aí, ô Eric, esse aí é da horinha, hein? Meu Deus. Caraca. O Shift 2... Ah, tem um aceto Corsa, né? Mano, hoje eu fui tentar comprar aceto Corsa no boleto, deu erro. O aceto Corsa é normal, não o competizione. R$ 37,00. Deu erro no boleto. Deu erro no Paypal, desisti. Eu tô esperando as lojas do centro da cidade abrir, pra mim ir lá e comprar o cartão da Steam. Eu vi que no Bretas tinha cartão da Steam, no Bretas aqui perto de casa. Só que não tem mais. Eu acho que como o pessoal do Bretas deixava o trem muito exposto, eu acho que alguém tava sorrupiando. Porque tava muito exposto, sabe? Eu até falei pra moça, moça, esse trem aqui funciona? Funciona. Obrigado. Obrigado, jovem. Obrigado, meu querido amigo jovem. Compra essa placa logo muito agora. Pois é, eu quero... Ó, evento concluído, gente. Show de bola. Ganhamos o... Eu gostava de andar com esse carro no Horizon 1, mano. Nossa, era top. Ah, já fizemos as corridas? Beleza. Então, a gente vai ter que fazer agora aqui o Forza Tom, né? Ah, beleza. Vamos fazer aqui, ó. O primeiro aqui... O primeiro... Ah, tá. Eu já adquiri um carro extremo, né? Fora de estrada extremo. Já peguei. Agora a gente tem que fazer o quê? Conclua cinco eventos da série Corrida de Cross. Cinco? Vamos ver se dá pra fazer aquele esquema lá. Meu Deus, cinco eventos? Dá pra fazer aquele esquema? Demorou, então. Vamos lá. Beleza, vamos entrar aqui, gente, ó. Entra num evento. Qualquer evento solo. Vai aqui em eventos personalizados. Aperta o RB. Vai em alta aqui, ó. Aí a gente já pega aqui o evento já criado. A gente tem que repetir isso aqui cinco vezes. Vamos lá. Vamos lá, gente. Que ruim, rapaz. Errei um. Ai, ai. Vamos lá. Ô, louco. Que traçado louco. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Fizemos todas as corridas. O que é isso aqui agora, gente? Vamos entrar aqui e vamos ver o próximo, né? Ah, duas estrelas ou mais em qualquer área de velocidade? Duas ou mais estrelas tem que passar. Essa aqui eu gosto dessa, porque ela não precisa de uma média de velocidade muito alta, né? Então a gente pode tentar essa aqui. Vamos lá. Ela é 120 km por hora? Pô, não é possível. Bora lá. Essa aqui, vamos ver se eu consigo passar aqui com a média legal. Acho que vai dar com esse carro aqui. O Brawler. A tonagem dele tá compartilhada. Deu certo com ele, hein? Vamos ver o próximo aqui. Tá fácil, hein? Ah, agora a gente tem que fazer 10 habilidades de destruição extrema. Hum, tem um lugar aqui, ó, que eu acredito que dá pra gente fazer de boa, cara. Aqui, ó. Tem muita coisa aqui que dá pra gente quebrar. Então vamos entrar aqui nesse evento. Vou ficar aqui, ó. Ah, antes de ir lá é bom deixar isso aqui ativado, ó. Vai em Carros, Maestria. Aí ativa essa aqui, ó. Isso aqui é muito bom, cara. Porque se eu errar, né, o carro capotar, eu não perco, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos começar a pular e quebrar tudo aqui. Destruir chão. O nosso Brawler. Vamos passear com animais de estimação? Eu tenho um do cano. Você com o teu cachorro na frente e eu tô com o cano atrás. Vai te lascar pra lá, rapaz. Ah, completou. Completou. Só ficar quebrando esse cercadinho aí, né? Dá pra completar de boa. Show de bola. 80% concluído. Beleza, beleza. Vamos pegar a nossa Ferrari agora, né? Ó, ganha a McLaren 12C. Caraca, velho. Os caras vão ficar brabo. Isso aqui é bônus, né, de quem é VIP no jogo. Show de bola. Fizemos aqui 81%. Deixa eu ver aqui como é que tá o backstage lá, gente. Tem algum carro pra gente votar no backstage? Ah, meu Deus. O que que tem pra votar, manos? Meu amigo. Eu, sinceramente, não sei. Vou esperar o pessoal comentar pra mim ver no que que eu voto aqui. Porque esses dois carros aqui não me interessam, não. Show de bola. Eniflé, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.